E ainda sobre as notícias internacionais, agora diretamente para Nova Iorque com a Mariana Janjá, como Mariana, hoje é um dia de muita expectativa aí no país, né? Porque acontece o primeiro debate entre Joe Biden e Donald Trump. É, Kalina, coloca expectativa nisso, viu? Esse debate pode mudar o rumo das eleições há pouco mais de um mês para essa votação tão importante e histórica aqui nos Estados Unidos. Hoje os candidatos se encontram em Cleveland, em Ohio, eles participam de uma hora e meia de debate dividido em seis blocos separados por temas. Então alguns temas previstos são a trajetória política dos dois candidatos, a questão da Suprema Corte norte-americana, a pandemia, a economia no país, a situação dos protestos e a integridade das eleições. Mas é claro, Kalina, que além desses temas previstos, também deve entrar na discussão a reportagem publicada pelo New York Times alegando que o presidente Trump teria deixado de pagar impostos em 10 dos 15 anos anteriores à eleição dele. Uma alegação que o presidente nega. É claro que isso também deve entrar na pauta. E por causa da pandemia, esse debate também segue algumas regras especiais. Os candidatos não vão ter aperto de mão, só podem ficar sem máscara quando estiverem mesmo no palco, longe um do outro. Esse debate começa às 10 horas da noite, no horário de Brasília. Eu vou acompanhar tudo e amanhã volto com os destaques para vocês, Kalina.